Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, do Viocaio. O vídeo de hoje é um FD, é uma função de debate de filme, não de anime especial porque eu tô travado nisso ainda, mas é um filme de domingo, né, pode ser assim. Também é do fórum do anime. O fórum do anime agora resolveu ver outros filmes além dos Ghibli's, ou dos pré-Ghibli's também, Ghibli's depois. Então vários desses outros filmes vão ser vistos intercalando, ou talvez não tão intercalando assim, com os Ghibli's. Então os Ghibli's vão ficar com um ritmo mais lento. A minha ideia era fazer artigo também, mas sério, não dá. Eu tô com a morrendo pra fazer do Kingdom, e quando acabar Kingdom eu vou ver se eu vou pegar uma outra série de anime da temporada, ou se eu faço artigo de filme de domingo, e filme dá muito trabalho. Porque filme é longo, filme quando você vai fazer artigo você tem que prestar muita atenção, e enfim, em geral. Dá um certo trabalho fazer artigo de filme. Eu não tô com muito tempo e muito empenho. Eu tava fazendo na correria aos sábados, entregando aos sábados, e o fio o artigo que sai no domingo, né? E meu sábado, devido a várias coisas, acúmulos dos mais diversos, e a próxima temporada de anime também é complicada. Então os artigos estão stand-by, por tempo indeterminado. E a próxima temporada tem muito anime, e eu dou preferência pra ver anime em vez de fazer artigo. Por quê? Porque não faria sentido eu perder anime, que é bom, que eu quero ver, pra trabalhar pro hobby, pro artigo. Eu gosto de fazer artigo, mas é meio que ele entra numa espécie de escada depois. E como eu tô participando de muitos, pelo menos vendo os animes do fórum do anime, e são muitos animes no fórum do anime, não tem condição. Fora as aulas, fora essas outras coisas, fora as prioridades da vida, então tá dando. Mas esse filme aqui eu quero muito fazer artigo dele. Mas muito mesmo. Sim, eu amei o filme. O nome do filme é Konosekai no Katsumini. Konosekai no Katsumini. Ou traduzido pra inglês, Is This Corner of the World. Is This Corner é esse canto, esse lado, esse alguma coisa, ângulo do mundo. Mais ou menos isso. Esse filme aqui, ele foi lançado bem recente. Não tão recente, é 2006. Ele é um filme que é um pouquinho complicado de se entender por quê. Porque ele tem duas versões. A primeira versão dele tem, digamos, eu acho, que é a versão de duas horas e oito minutos. E tem uma outra versão que é uma versão que não é o Blu-ray, mas uma versão que eu diria diretor, uma versão diretor algo do gênero, que tem duas horas e quarenta e oito minutos. Dentre essas duas versões, eu vi a estendida. Só que a estendida de duas horas e quarenta e oito minutos não tem em português. E eu vi esse filme sofrendo, eu demorei umas seis horas ou mais, sete, oito horas, traduzindo na mão. Por que eu traduzi na mão? Porque o inglês do filme, por sorte ou azar, o Fonsuber que fez e usou o inglês, né, fez a legenda em inglês, traduzindo no japonês, era um Fonsuber com uma boa carga literária, uma boa complexidade no seu inglês. Ele fez palavras muito complexas, muita flexão de verbo, muito estrutura frasal que é metafórica ou aquelas frases de inglês que se juntam duas, três, quatro palavras e viram uma frase só, sabe? Viram um significado inteiro. Então tinha muita expressão de linguagem ali e eu travei várias e várias e várias vezes. Não dá pra fluir no filme. Eu traduzi o filme quase na mão e foi estressante, foi exaustivo, mas foi lindo, assim, porque eu acabei, querendo ou não, me imergindo. A imersão dentro do filme, nessas horas e horas trabalhando, quando eu perdi o fim de semana inteira fazendo isso, mas vale a pena, sabe? E o filme é lindíssimo. O filme, ele tem uma vibe meio Hotaru Nohaka, mas voltado também pra um, sei lá, Senhora Yamada, Vizinhos Yamada do Issao. Então é uma mistura de slice of life com drama trágico da Segunda Guerra Mundial. Então é uma Segunda Guerra Mundial com ângulo civil, nada militar, com ângulo familiar, com ângulo de sobrevivência no cotidiano e é um filme incrivelmente lindo. O diretor dele é o mesmo cara que fez o Black Lagoon. Vou passar algumas informações pra você gravando a tela, pra vocês, gravando a tela porque é fundamental. Então, esse aqui é o chart do filme, Konosekai no Katsumi-ni, o nome estendido dele, daí tem aqui no Discord, por exemplo, que a gente tem o nome da versão estendida, tem isso aqui no meio, se você for pesquisar. Então é Konosekai, Sarani Ikutsumono Katsuhini, aí é a versão estendida do filme, aí sim você pega. E o título em inglês é This Corner of the World. Aqui tá a versão de 2 horas e 48 minutos, que é a mesma que eu tô aqui. É 2 horas e 48 minutos de um fã sobre inglês. E eu também tenho a de um fã sobre português, brasileiro. Eu não vou passar aqui porque pode dar problema, mas enfim, também tem lá. Então é do Mapa, foi lançado em 2006 e é baseado nesse mangá aqui de 3 volumes lançado em 2007 a 2009. É um mangá de 3 volumes apenas. E essa autora desse mangá, ela fez um outro mangá, que a autora tá aqui. A Fumio Kouno, ela fez um outro mangá que foi lançado no Brasil. É meio raro de achar, é meio difícil de achar. E é esse aqui, esse mangá aqui. Esse mangá aqui, a tradução para o brasileiro ficou como, se eu não me engano, Hiroshima. Acho que é Hiroshima o nome dele em português. Se eu não me engano foi lançado pela New Pop, eu não tenho certeza. Mas pesquisem aí, o nome dele no Brasil, foi lançado no Brasil. É um one shot, é apenas um volume único. Tem apenas três capítulos. E é muito legal esse one shot. Ele é praticamente a mesma perspectiva, a mesma imersão no mesmo cenário, no mesmo contexto. Porque também é junto a Hiroshima, junto a Segunda Guerra Mundial. Só que aqui é após a bomba já, se eu não me engano, junto ao cenário destroçado da cidade se reconstruindo. Já no caso do This Corner of the World, né? Is This Corner of the World, que é a história da Susu. E a Susu é uma mocinha que é acompanhada junto, a gente acompanha ela dos 11 anos, 10 anos, até os 21, 22 dela. Que vai de 1933 até 1946, se eu não me engano. Então vai ali no decorrer do início da guerra, digamos a adolescência dela, a infância dela. Que não é muito assim esmiuçado, mas tem elementos muito interessantes que são desenvolvidos no começo da vida dela, na infância dela. Incluindo as relações da escola, a família, é tipo, é muito cotidiano, mas é muito assim, imersivo, é muito tranquilo. É uma coisa, uma atmosfera que começa muito bem, assim. É muito gostoso de ver. É lindo. Tanto que o mangá ganhou um prêmio, né? Se eu não me engano. Tem um prêmio aqui que ele ganhou. Ó, Best Mangá de 2010, nesse prêmio aqui do mangá... Woyome, né? Mangá Woyome. Então ele ganhou um prêmio pro melhor mangá do ano, né? É um mangá muito bom também. Eu tenho que ler um mangá quando não conseguir lançar ele no Brasil. Espero que lancem, né? Se não lançar, infelizmente, vai demorar pra eu ler. Mas, enfim. É a trajetória dela crescendo, da Suzu, crescendo na sua adolescência, na sua infância. E todos os editames, os edit sociais, a família dela amadurecendo junto com ela. Ela é uma pessoa chamada de Cabeça de Vento. Ela é avoada. É uma pessoa que vive no mundo da imaginação. E tanto é que no começo do filme tem até ela contando pra irmã dela. Que a irmã dela é o nome de... É Assumi. Assumi Urano, né? A irmãzinha dela, que é menorzinha que ela. E tem o irmão dela também, que eu não sei o nome que tem aqui. É... Eu não lembro o nome do irmão dela. Mas é um nome, assim, bem genérico. O irmão mais velho dela, que é um pouco bruto. É um pouco violento. É... Um irmão chatão, sabe? Mas é a irmã mais velha. Então tem toda a infância deles, os três ali, interagindo com a avó. Ela descobrindo coisas na casa da avó. É muito importante essa cena da casa da avó dela. O filme, ele vai lentamente contando o dia a dia dela. Ano por ano, mês por mês. Assim, no começo é mais rápido, né? O ano 33, depois o ano 35, depois o ano 37. Aí, quando ela engrena na guerra. Quando mostra, de fato, o período do Japão é de 44, se eu não me engano, até 45. Ou 43, mas se eu não me engano, 44 a 45. O filme, ele fica lento. Ele vai mês a mês, semana, assim. Tempos a tempos, em períodos em períodos. Mostrando o cotidiano de uma família no período da guerra. Na Segunda Guerra Mundial. Ela interagindo com a família que ela foi... Ela casou, né? Ela assume e casou. E ela interagindo com a família que ela está junto agora. Que é a família dos Hojo. Ela é casada com esse cara que é chamado Shusako. Ela casou com o Shusako, Hojo. E aí, nisso, ela está ali na família. Morando na família do marido, né? Morando junto à família do marido. Sendo abraçada pela sogra e pelo sogro. E interagindo ali, fazendo as tarefas domésticas. Fazendo o cuidado da casa. Interagindo com a sociedade, com a nova cidade onde ela vai morar. A cidade é uma cidade portuária, que eu não me lembro o nome que ela vai morar. Espero que tenha aqui, porque eu não me lembro. Mas... Ela morava em Hiroshima. Os parentes dela, os pais dela e a irmã dela ficam em Hiroshima. E ela vai morar nessa outra cidade, junto com a família do marido. Mas eu não lembro o nome da cidade. Perdão. Mas não é tão importante assim. É uma cidade portuária. É uma cidade naval. Naval. E aí tem todo o trajeto de vivência dela do cotidiano e de vivência militar. No sentido de que... Não é que o militarismo esteja presente no filme. Na verdade, ele está muito pouco presente no filme. Mas o militarismo está constante na atmosfera do filme. Porque eles estão numa guerra. Então, tem todo um esquema de falta de remantimentos. De buscar e coletar ração na cidade. De terem alguns militares estacionados em uma zona dentro da cidade. Que é uma zona vermelha. Que é a chamada... Bem, é o lugar onde os militares vão atrás das mulheres que se prostituem. Tem todo um prostíbulo ali. Tem a relação dela com os outros habitantes do vilarejo também. A relação dela com a irmã do marido dela. Que é o nome da irmã do marido dela. É a Keiko. A filhinha da Keiko, que é a Harumi. É a filhinha bem pequenininha assim. Tem uns 5 anos, 6 anos, se não me engano. Bem novinha. Mas ela cuidando da Harumi. A Keiko tem uma trama também paralela dela do marido dela. Que é muito bem construída também. Como ela casou. Como ela era antes. O que aconteceu com os filhos dela. Com a Harumi e com outro filho dela. Que foi desvinculado. Foi afastado dela pela família do marido. Tem... Tem algumas coisas importantes também em relação ao relacionamento do Shusako com o seu primeiro amor. Que é uma garota chamada Rin San. Que é essa aqui, essa mocinha aqui. A Rin San. Que é o primeiro amor do Shusako. Que ele infelizmente não conseguiu efetivar o relacionamento. A Rin San vira a melhor amiga da Suzu. Que é a protagonista. Ou no caso é a ex... Não, a ex não. A paixão da vida do Shusako. Com a qual ele não conseguiu casar. Que acabou tendo que se prostituir. E foi vendida pela família para um prostíbulo. E ele não conseguiu comprar a liberdade dela. E daí a Suzu faz amizade com essa menina. Com essa moça. Que é a Rin San. E a Rin San é o amor do Shusako. Então tem todo um esquema ali da Suzu tá casada. Com o cara que a Rin ama. Que a melhor amiga dela ama. E o marido dela também ama a melhor amiga dela. Então tem todo esse esquema. Mas não parece que vai efetivar nenhum tipo de traição. Tem toda uma honradez. Toda uma circunstância respeitável e tal. Mas o ponto central. Assim, tirando os dubladores. Tirando a animação que é lindíssima. Tirando o desenvolvimento do negócio. Eu vi a versão estendida. Eu tenho que ver a outra versão. Mas todo o... Lentamente né. Tem até um live action que vocês quiserem ver. Mas tudo o desenvolvimento. Toda a trama militar. Toda a trama assim. De convivência. De sobrevivência numa época completamente catastrófica. Lembra muito Hotaru no Haka. Embora também é uma... É muito... Não é romantizado. É um drama bem seco. Ele é bem direto. Ele mostra a realidade. Sem ficar exagerando no tom. O tom dele é muito neutro. É um filme de tom neutro. Pode dizer assim. E a Suzu. Ela é extremamente carismática. Assim. No extremo. E ela é muito gente boa. E aí tem um monte de outros personagens. Como o Shusako. Como o pai dele. Até a irmã da Suzu. Que é a... Vai dar o nome dela aqui. Que a Sumi. É muito legal. A Sumi tem todo um trajeito teatral. De expressão. Tem alguns vizinhos que são divertidos também. Arinsan. Que é a... A... A paixão do Shusako. De infância. Entre aspas. De infância. E todo o plot. De como ela conheceu a Suzu. É fenomenal. Como ela conheceu a Suzu. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas vai desenvolvendo. Enquanto a guerra vai rolando. Enquanto a pressão vai rolando. Enquanto os bombardeiros. Os bombardeiros. Os americanos. Vão caindo na cidade. Na hora. Porque de fato. O Japão vai perdendo território. E depois chega num ponto. Onde a cidade. Está constantemente sendo bombardeada. Dia e noite. Sendo bombardeada. É... E pessoas morrendo. E... E bombas incendiárias. E... Tragédia em cima de tragédia. E conflitos interpessoais. Entre os personagens. No caso. A Keiko. Que é a irmã do... Do Shusako. Ela é uma pessoa muito assim. É... Amarga. Muito amarga. Então ela trata bem mal a Suzu. E a Suzu fica muito mal na casa. Ela sente muito mal. E depois de um período do filme. Eu não vou contar para não dar spoiler. Que a Suzu sofre um acidente. E daí a Keiko fica toda assim né. Tratando mal. Ainda mais. É... Sem querer tratar mal. E a Suzu não quer expressar a sua melancolia. A sua dor. E ela entra num conflito ali. Porque ela está extremamente abalada. A família está em catástrofe. E está... Está assim. Está numa situação precária. E sob pressão ao extremo. E o sogro dela que trabalha... O tempo inteiro. Ele trabalha como engenheiro de motor de avião. Óbvio. Se eu não me engano. E o marido dela. Ele é militar. Militar da corte marcial da prefeitura. Ele não é militar de carreira. Ou seja. Ele não trabalha na linha de frente. Mas ele é da parte burocrática do exército. Ele também é convocado para a guerra. Num determinado momento do anime. E daí tem todo um esquema ali da tensão. Que isso gera no filme né. Na Suzu. Na família. Porque ele pode ir para a guerra né. Mas ele está nos 45 segundos do tempo. Já quando ele é convocado. Então tem todo um esquema ali. Se ele vai. Não vai para a guerra. Tem a paixão da Suzu. A Suzu. O primeiro amor dela. Que é esse cara aqui. É o Tetsu. O Tetsu. Ela é um militar. Que foi convocado. Não tem ver o garfo dele. Mas é o primeiro amor da vida dela. Que era amigo de infância dela. Da escola dela. Que era meio um cara. Meio mal humorado. Um tanto quanto idiota. Assim. Brutamontes. Entre aspas. Uma adolescente meio agressivo. Mas. Gente boa pra caralho. E a Suzu. Ela é artista. A Suzu. Ela é pintora. Ela é desenhista e pintora. E ela fez um quadro para o Tetsu. Uma vez né. Porque ele não estava conseguindo né. O Tetsu tem um monte de problema familiar. Um monte de problemas domésticos. Que são aprofundados. Assim. Com pinceladas no anime. Não é bem. Assim. Direto. Tudo na parte mais. Sugerida. Narrada. Você entende o contexto do Tetsu. Depois ele é convocado. Infelizmente. Junto com o irmão da Suzu. Que também é convocado para a guerra. Tem todo o esquema de eles estarem emprestando. Servindo no navios militares. Em navios. Que no caso são porta-aviões. Esses porta-aviões. Eles são os últimos porta-aviões do Japão na guerra. Então ele vai seguindo. Todo o trajeto fidedigno. Verossímil. Digamos. Historiográfico. Do percurso militar. Que aconteceu com o Japão. Então você sabe o desfecho do negócio. Você sabe que vai ter Hiroshima. Você sabe o que é Hiroshima. E você fica o filme inteiro na tensão. Do que vai acontecer Hiroshima. Hiroshima vai acontecer. O filme ele te deixa nessa tensão. Porque você tem essa informação já. Ele trabalha muito bem com essa informação. Você está tenso o tempo inteiro. Enquanto os dias passam no Hiroshima chega. Hiroshima chega. Enquanto o Hiroshima não chega. Que é a bomba atômica norte-americana. Você vê o cotidiano da Suzu. E os puta do Trump que é a vida dela. Assim tipo. Não é triste. Mas é muito. Assim. É trabalhosa. Não chega a ser o Rotara no Haka. Não chega a ser uma vida. Que passe necessidades ao extremo. Mas ao mesmo tempo. É uma vida muito sofrida. Muito. Melancólica. Muito constante. Eles fazem um bunker no quintal. Eles constroem um bunker. Eles cavam um bunker. A cidade inteira tem vários bunkers. E daí eles se refugiam no bunker. Na chuva. Em outros momentos específicos do anime. Do filme. Tem várias coisas. O próprio Shusaku e a Suzu. Eles de fato se apaixonam. Eles são marido e mulher de verdade. Eles tem um relacionamento muito bonito. Os dois. Os dois. E o relacionamento da. 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 Irmã. Da. Da Nora. Da sogra dela. Irmã da sogra dela. Que eu não lembro o nome agora. Com o marido dela. Também é interessante. Então o filme. Ele vai desenvolvendo até o dia X. Que é o dia da bomba atômica. E depois ele passa a bomba atômica. E mostra os. Desfechos da bomba atômica. E como eu falei. A Suzu veio de Hiroshima. Ela nasceu. Foi criada em Hiroshima. E a família dela estava em Hiroshima. Então você já tem apenas um pequeno spoiler. O vislumbre do que vai acontecer. No fim do filme. Com os familiares dela. Então é muito tenso isso. Eu não vou dar spoiler do que acontece. Mas provavelmente pode acontecer isso. Você já sabe do que eu estou falando. Porque Hiroshima foi bombardeado pela bomba atômica. Tem todo o esquema também. Da. Da. Radiação que chega na cidade. Porque a radiação chega na cidade. E ela mora. A cidade que ela mora. É do lado de Hiroshima. É ter uma montanha assim. Depois de uma montanha. Tem um vale montanhoso. É uma cidade com várias montanhas ao redor. Litorânea. Mas fica muito perto de Hiroshima. Foi brutalmente bombardeada. O conflito da guerra inteiro. Então ela sofreu bombardeio dia e noite. E. Tem ali. O luto dela com os amigos que morrem. Com. Os desfechos mais diversos. Relativo a família. Relativo a situação. O anime. Ele tem um humor. Genial. É um humor. Engraçado. É um humor leve. É um humor. É um humor. Cotidiano. Pastelão. Mas ao mesmo tempo. Muito. Mas muito. Assim. Apaixonante. O anime. Ele é muito bom. É um dos meus animes preferidos. Meus primeiros. Ele bate. Pau a pau. Com o Otaro no Haka. O Otaro no Haka. É foda. E eu tô dizendo de verdade. Eu acho esse anime. Pau a pau. Com o Otaro no Haka. É bom. Pra caramba. Ele tem um fluxo de direção. Um fluxo de apresentação das coisas. Eu falo da versão estendida né. Mas. Tem um fluxo de desenvolvimento dos conflitos. E de. É. Digamos. Evolução da situação. E a tensão constante. Porque você sabe que a tensão é constante. Você sabe o que vai acontecer. Embora ele lide com isso de uma maneira extremamente neutra. Extremamente cotidiana. Extremamente. É. Digamos. Sem dramaticidade. Sem forçação de barra. É simplesmente a realidade acontecendo. E é fenomenal. Esse anime. Konosekai no Katsumini. É muito. Muito. Muito bom. Vale muito a pena. Eu se fosse vocês e puderem ver. Veio a versão estendida. Porque a versão estendida. É de meia hora a mais né. Não é uma versão estendida de 10 minutos. Ou de 5 minutos. É a versão estendida de meia hora a mais. Então tem muita coisa a mais. Eu vou ver ainda a versão não estendida. Que é a versão mais curta. Pra ver como é que é. Porque eu tô muito com vontade de rever o filme. Claro. Eu tô meio sem tempo. Mas eu tô com muita vontade de rever o filme. Porque o filme é muito. Muito legal. Então. Tô sendo um pouco fanboy. Tô sendo um pouco fanboy. Mas a Suzu. O Shukaku. A irmã dela. Assume. Que não aparece tanto. Infelizmente. A Harumi. É muito fofinha. A Keika. É uma personagem muito legal também. A Rin San. É ótima. É. Todos manejos cotidianos. As dificuldades bobas. Assim. Posso dizer. As dificuldades mais. Banais. Banais. Do dia a dia. Nesse contexto. Nesse cenário. Nessa circunstância. Que é enriquecedor demais. Assim. Ela sendo dona de casa. Ela interagindo com o marido. Ela tendo treta na família. Ela fazendo compra. Ela visitando a amiga. Ela desenhando. Ela tendo treta com os. Campei. Os militares. Polícia militar. Ela. Sofrendo o acidente. Ela. Em relação com a família dela. Também. A visita da família dela. Quando a família dela. Vem para Hiroshima. Ela quase perdendo o casamento. Sem querer. Porque ela é muito. Estabanada. Muito avoada. Mas ao mesmo tempo. É muito boa gente. Muito boa pessoa. E quando tem o conflito ali. Da. 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 A rendição do Japão. É fenomenal. Tem algumas cenas. São animadas. Uma das cenas. É um bombardeio. Onde ela está muito perto. De uma bomba. Timing. Que é muito linda. Essa cena. E é muito triste. É muito trágica. E uma outra cena. Onde tem. O imperador. Falando na rádio. Da rendição do Japão. Essa cena da rendição do Japão. É muito foda. É muito foda. A consequência dela. Na Suzu. É muito foda. E depois da consequência. Tem até um pouquinho. De Rotary no Hacker. Então. Depois da consequência dela. Na Suzu. Acho que ela está no Hacker. Com certeza. Mas enfim. A consequência dela. Na psicologia da Suzu. A rendição do Japão. Como ela é. De fato. Favorável. A situação de. Já que começou o conflito. Já que está. Fazendo a gente sofrer horrores. A nossa vida está um inferno. Porque diabos. Abandona a guerra. Sabe. É meio isso. Entendeu. Você fica até um pouco. Frustrado com a Suzu. Mas. Você compreende cara. Porque. Ela não é uma pessoa ruim. Ela não tem uma vírgula de maldade. Ela é uma pessoa extremamente gentil. Extremamente legal. Mas. É o peso. A vida inteira dela. Jogada no ralo. Assim. É. É foda. Entendeu. E tem todo o esquema dela. De como o marido dela corteja ela. Que é bem legal também. Bem interessante. E. Todos os momentos e interações dela com várias pessoas. Ela se perdendo na cidade. É hilário. Ela com um amigo dela. Quando um amigo dela vem visitar ela. Um amigo militar dela. Porque ela é apaixonada. Que é o Tetsu. Que o marido dela. Que que o Shusako faz. Em relação ao Tetsu. É muito interessante também. Então. Eu tô sendo fanboy. Eu tô descrevendo pequenas cenas aqui. Eu tô dando um panorama do negócio. Porque o negócio é muito muito bom. Ótimo filme. Realmente um ótimo filme. E lindíssimo. Assim. Lindíssimo. É tipo. Não perde nada pra um Ghibli da vida. Sabe. É lindíssimo o traço. Respeita provavelmente. 100% o mangá. Consegue transmitir toda a atmosfera. E o contexto da situação. Do desenvolvimento das relações. E dos conflitos. Consegue transmitir a personalidade. E desenvolver e aprofundar a personalidade. De todos os personagens. De todos os conflitos entre os personagens. O filme é redondo. O filme é muito redondo. Tanto que ele tem a nota até mais alta. Do que o anime. Do que o mangá. Se não me engano. E é um pouquinho melhor. Do que eu ir com a nota de My Name List. Do que o mangá. Mas o filme é muito 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 bom. Vou cortar aqui. Então esse aqui é um review um pouco fanboy. Perdão. Mas eu não tenho como não ser fanboy. Esse negócio me pegou. Assim. É um dos meus filmes preferidos. Eu quero que todo mundo veja esse negócio. É um filme extremamente triste. Assim. Você fica mal o filme inteiro. Porque você. Como eu falei. É um filme neutro. Mas você fica tenso. E depois que ele vai desbravando. A realidade desbravando. Os conflitos. É. Resolvendo as tensões. No sentido de. Das coisas acontecerem mesmo. Você vê o que acontece. E quando acontece. É pesado. Quando acontece. É seco. E quando acontece. Vai no coração. No coração. E você fica. Caralho. Entendeu. E é tipo. Rotaru no Haka. Caralho. É igual. A mesma. Mesmo sentimento. De dor no coração. Sabe. Mesma coisa. Ele pega. E a chute no peito. Entendeu. E dói. Dói. Esse filme machuca. Mas é muito bom. E. Eu quero ver de novo. Eu me apaixonei. Por todos os personagens. Eu me apaixonei. Pelo contexto. Eu me apaixonei. Por tudo. Eu realmente. Amei esse filme. Amei. De coração. E é isso. Pessoas. Eu queria fazer um review. Bem mais. Bem detalhando. O que eu pudesse detalhar. Falando um pouco. De eu pudesse falar. Alguns detalhes. Características. De cada personagem. Como o marido dela. Ser marinheiro. Da corte marcial. Como ela ser desenhista. Dona de casa. Como a Keiko. Ser meio estabanada. Em alguma. Não. Ela é mais estabanada. Que a Keiko. Na dona de casa. Não. A Keiko. Ela não é boa. Algumas outras coisas. Mas não é boa. Em algumas coisas. Tanto é. Que tem uma cena. Muito boa. Que eu não posso falar. Porque esse não é spoiler. Mas a Keiko. Leva um pau. Da Suso. Num artesanato de chinelos. E é foda. E tem também. Ah. Puta. É muita coisa. É muita coisa. Cara. Tá fazendo artigo. Eu quero fazer artigo disso. Eu quero fazer artigo disso. Mas. Mais pra frente. Porque agora não tá dando. Eu tô conseguindo respirar. Mas aí as pessoas. Vejam esse filme. Vejam a versão estendida. De preferência. De. Is this corner of the world. Ou. Konosekai no. Ka. Tatsuni. Com a versão estendida. Com o nome. Sara. Sarani. Ikutsumono. Que vai tá no título. Que eu vou deixar o título estendido. Dele no vídeo. Então vocês podem pesquisar. E baixar. Espero que vocês consigam ler em inglês. Se não conseguir. Vejam a versão menor. Em português mesmo. Porque. Vale a pena também. E é isso pessoas. E até mais. Obrigado por me ouvirem. Falows.